Oi gente eu sou a Tata e hoje eu vim apresentar para vocês uma lista das comidas mais afrodisíacas e comuns que você pode ter aí acesso. O que é uma comida afrodisíaca? Tata, como assim? Não tô entendendo nada. Afrodisíaca, a palavra, né? Vende afrodite que eu não sei se vocês sabem mas é a deusa do amor. Ou seja, comidas afrodisíacas são comidas que despertam o amor, o tesão e é cientificamente comprovado porque são comidas que elevam a temperatura do nosso corpo que fazem o nosso cérebro liberar substâncias que deixam a gente ainda mais assim, como eu posso dizer? Animadinhos. Alimentos que deixam o nosso corpítio numa situação assim mais favorável ao amor, à paixão, ao acasalamento. O primeiro alimento são pimentas vermelhas. Aqui diz que tem um elemento nas pimentas vermelhas que se chama capiçaicina. É uma substância química encontrando nos pimentas vermelhas que aumenta a circulação sanguínea, ou seja, aumenta a circulação, aumenta a temperatura corporal e estimula as terminações nervosas, fazendo com que você se sinta mais excitado. Então assim, vai fazer aquele jantarzinho pro amor. Bota uma pimentinha vermelha na comida se tu gostar de pimenta, claro. Se não gostar, fica comigo que vai ter muita comida aqui que tu gosta ainda. A segunda coisa é noz moscada. Parece que ainda não tem suficiências científicas o suficiente pra provar que sim, noz moscada é super afrodisíaco. Mas a noz moscada tem sido utilizada pra estimular o sistema circulatório e aumentar o círculo sanguíneo. Ou seja, pode ser que ela tenha um efeito muito parecido com o da pimenta. Então assim, se tu não gosta de pimenta, rala aí uma noz moscada aí na tua comidinha que talvez funcione muito. Além disso, o estudo descobriu que a ingestão de noz moscada aumentou os comportamentos de acasalamento em camundongos. Então vamos pro terceiro alimento. Que é perfeito! Perfeito por quê? Porque tu pode comer junto com a pessoa, tu pode presentear a pessoa com esse alimento. Um alimento assim que dificilmente alguém vai dizer que não gosta. Se tu não gosta disso, pelo amor de Deus, comenta aqui que eu quero saber. Terceiro alimento é o chocolate. Os maias adoravam o cacaueiro e chamavam de chocolate, que significa alimento dos deuses. Eu não sabia disso, que incrível! Já amei, já. Diz a lenda que o líder azteca Montezuma bebia 50 xícaras de chocolate derretido todos os dias. A gente, esse cara não morreu de diabetes, porque ele acreditava que isso aumentaria suas habilidades sexuais. O cara meio que fez a comprovação científica do negócio, né? Porque olha a quantidade de vezes que ele bebia por dia. O próximo é não é tão comum, não. Se for comum aí na tua casa, me fala, porque pra mim aqui não é. Ginseng. Estudos descobriram variedades asiáticas e americanas da erva ginseng que ajuda a libido e no desempenho sexual. Então, se tem ginseng aí na tua casa, dá-lhe. Dá-lhe. É muito manezinha, né? Manezinha é quem nasce em Floripa, tá? A louca que eu nasce em Floripa! Do nada eu virei um cara de escola de samba. Se tu vai num restaurante japonês, chinês, sei lá, vai num restaurante zártico comer um negócio e tiver ginseng na comidinha, já é legal também. O quinto alimento é mel. Ai, o mel é sedutor também, né? Eu acho mel bem assim, bem assim, eu acho. Hipócrates, na Grécia Antiga, costumava prescrever mel para o vigor sexual. Este ouro líquido, já ouvi falar nisso, muito bonito isso, né? É uma das principais comidas afrodisíacas porque contém boro mineral que ajuda a regular os níveis hormonais. Óxido nítrico e ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo. Tudo isso graças às abelinhas maravilhosas, lindas e infelizmente a gente explora elas pra comer mel. Então, eu fiquei até o critério, se quiser comer um negócio com mel antes, botar o mel na fruta, mel é maravilhoso mesmo, né? Próxima coisa é o açafrão. É, tempero, né? A gente usa de tempero. Não tão comum aqui no Brasil, pelo menos não na minha família, me diz aí se for na tua. Aqui diz que existem evidências impressionantes em relação ao açafrão e o desejo sexual. Então, assim, se eu fosse tu, eu não farei que nem eu e menosprezaria tanto o açafrão, não. Cleópatra, que supostamente se banhava em leite com infusão de açafrão devido às suas qualidades afrodisíacas. Ó, então, não precisa ser só ingerido. Pode tomar um banho, não. Vai tomar banho de leite que nem Cleópatra, pelo amor de Deus, né? Mas um banho aí, tu bota um açafrão na tua banheira, se você for muito chique e tiver uma banheira. O sétimo alimento é vinho tinto. Nossa, vinho, né, gente? Amo. Realmente, eu acho bem a produzir com vinho tinto. Não vou nem falar mais, é isso, vinho tinto. Oitavo alimento são ostras. Aqui em Floripa tem muita ostra. Sério, é super comum tu ir no restaurante e ter uma porção de ostra pra comer. Vocês sabem o que é ostra? Ostra é esse alimento lindo que tá aparecendo aqui. Ostra é muito bom. No caso das ostras, primeiramente, elas ganharam essa reputação por serem um alimento do mar. E pasme, principalmente por ter a forma dos órgãos genitais femininos. No entanto, elas contêm altos níveis de zinco que pode melhorar o desejo sexual. Entendi. Então tá, né? Então tá. Se vocês estão dizendo que isso é eu, né? Isso é eu, a Tata, coitada. Quem é ela pra falar? Nove, amêndoas e castanhas. As amêndoas e castanhas, no geral, são excelentes fontes de ácidos graxos benéficos. Como, por exemplo, ômega 3, que ajuda na produção dos hormônios. Ah, legal. Amêndoas e castanhas. Eu já sabia também. O décimo elemento é banana. Aí a gente já sabe por quê, né? Porque ele parece um... É isso mesmo. Doutora Hope diz que as bananas contêm a enzima bromelina. E acredita-se que a enzima pode aumentar o desejo sexual dos homens. Oh, só pros homens. Tá bom, então. E eu sigo aqui comendo banana do dia. Beleza. Mentira, não comia porque eu achei que era pra dizer como eu gosto. Mas vocês gostam de banana? Não deixem que não se comem. Outra coisa é a melancia. Ai, eu amo melancia. Eu acho que é uma das minhas frutas favoritas, se não a mais. A melancia é uma fruta rica em citrulina, que aumenta a quantidade de ácido nítrico no corpo e, consequentemente, aumenta o fluxo sanguíneo, ou seja, aquilo que eu falei no início do vídeo. Que massa. Outro alimento que eu não sabia, não sabia mesmo. Morangos. A lenda diz que os morangos se originaram das lágrimas em forma de coração de afrodite. Ai, que lindo. Realmente, ele tem uma fórmula parecida com uma gota do... Ai, que lindo. Eu achei lindo. Eu não sabia disso. Porém, hoje em dia, os morangos são considerados comidas afrodisicas porque são ricos em vitamina C, que é importante para a produção dos hormônios sexuais. O próximo são aspargos. A alta quantidade de vitamina E, presente no espaço, algo pode aumentar o fluxo do sangue. O outro é o figo. Figo, vocês gostam de figo ou eu gosto de figo? Tem umas cidadezinhas do interior aqui de Santa Catarina que fazem umas sobremesas com figo. Minha, uma delícia. Acredita-se que eles sejam comidas afrodisíacas por serem um estimulante sexual. Eu não sabia que figo era estimulante sexual, gente. Já que são ricos em aminoácidos que aumentam a resistência sexual. Ai, então rola uma coisa assim mais duradoura. Entendi. Outra é abacate, acredito que por causa do óleo, né? Não, gente, calmei. Olha como é que começa a explicação. A Raul Cat significa testículo. Os abacates contém altos níveis de ácido fólico, vitamina B, do nada, mudou de um sonho de você. Significa testículo e contém ácido fólico que fornece mais energia para o corpo. E vitamina B6 que ajuda a aumentar a produção de testosterona. Salmão! Ai, eu amo. É uma das principais comidas afrodisíacas, pois é rico em ácidos graxos e ômega 3. O último alimento! Ele é top! Quem me segue no Instagram? Me segue no Instagram? Não me segue, me segue lá. E se tu não sabe que alimento é esse, porque tu não tá me seguindo direito. O último alimento é o café! Que acontece uma coisa similar ao chocolate. E aí a cafeína acaba liberando substâncias do nosso corpo, que acaba aumentando a resistência e o apetite sexual. Uma zoia só. E eu aqui comendo banana, com café e amiguinhos todo dia. Ai, gente! Adorei fazer esse vídeo bem descontraído, bem leve, bem legal, assim, com curiosidades. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, por favor. Sério, é sério, bem sério. Bem sério. Se tu tá aqui até agora, deixa aqui no comentário. No comentário, beleza? Primeiro pra eu ver tua carinha. Segundo pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Só é isso! Um beijo! Tchau!